A vacinação em Montes Claros está em ritmo acelerado, hein? É bacana demais! A partir de hoje, pessoal, pessoas acima dos 25 anos, sem comorbidades, já podem se imunizar. Olha só que maravilha! Mas lembrando, hein, pessoal? Só para as pessoas que residem aqui em Montes Claros, tá? Então, ó, vamos lá então aos locais e também aos horários de vacinação. Presta atenção aí, ó. No Alctru, da Praça de Esportes, das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde, isso de segunda a sexta-feira. No Drive-Thru, também, ó, de 10 horas da manhã até as 9 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Já nas salas de vacinação dos shoppings, tanto no Montes Claros Shopping, tanto no Shopping Bituruna, o atendimento é das 10 horas da manhã até as 9 horas da noite, todos os dias, viu? E nas salas de vacinação de todas as unidades básicas de saúde, das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde, isso de segunda a sexta-feira. Não deixe de levar o documento pessoal, o comprovante de residência e também aí o seu cartão do SUS, tá bom? Para você receber aí a vacina no braço e se imunizar. Vem que vem vacina. Show coronavírus, ó!